Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos entrar na banheira com sabão! Galera, eu falei pra vocês que eu ia gravar um vídeo dos meninos tomando banho de espuma, então eles estão me cobrando, não tem mais como adiar, vocês sabem, né? Quando a gente promete as coisas pra menino, pra criança, gente, tem que cumprir, porque senão eles não sossegam, né, Josh? Então vamos cumprir logo essa promessa, vamos lá, vamos ver se isso aqui é bom ou se... Olha, gente, de um dólar, tem 473 ml, será que é bom isso aqui, hein? Vamos ver, será que vai dar muito espuma? Na onde que você comprou? Na loja de um dólar, no Dollar Tree. Gente, olha quem é que vai participar desse vídeo! Bianca! Felipe também vai entrar na banheira, mas tem que tirar essa blusa, né, Felipe? Ei, 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 aqui não vai ficar... Pode parar de jogar bola? Ah, não, gente, cancelei o vídeo, cancelei. Tchau, Brasil, tchau, tchau, Brasil! Prontinho, galera, vamos ver como é que vai ser essa brincadeira, né, gente, que eu inventei. Então vamos aqui, vamos encher a banheira agora. Aí depois a gente coloca o sabão. Galera, o Joshua vai, antes da gente colocar espuma, ele vai colocar dentro da água os barcos dele. Eu mostrei no Instagram no dia que ele fez. E deixa a mamãe mostrar aqui, filho, o negócio da janela que você fez no barco. Gente, olha que menino criativo. Olha isso, ele fez uma janela aqui no barco, ó. Pra quem tiver aqui dentro ficar olhando o mar, gente. Olha que gracinha. Ou pra nós ver o que tá acontecendo lá dentro. Isso, e também, olha que legal, ele colocou uma camada de plástico, olha só, pra não estragar o papel. Que legal, você colocou plástico aqui também, não, né? Então vai, vai, coloca lá antes de colocar as espumas. Quem? Puta a mulher. Não, puta a mulher. Dá florinho. Por ali. Vai. Ai, que fofinho, August. Eu tô pra puxar o mar. Ai, que lindos. Agora a mamãe vai ligar. Ui, tira pra lá, puxa pra lá. Aí os barcos vão ficar igual se estivessem no mar. Vai ter ondas. Ondas, deixa lá. Olha aqui, ó, pra gente ver se ele vai cair. Deixa a mamãe, tô. Olha, galera. Amor, e chegou o momento tão esperado. Vamos colocar agora o sabão na água. Vamos colocar agora e depois a gente vai ligar ali. Olha, gente. Olha, cor de rosa. Olha, galera, tô colocando bastante. Agora eu vou ligar mais a água aqui, ó. Ó. Já vai começar a dar espuma. Chega. Vou deixar um restinho aqui, galera, pra depois. Tá bom? Cuidado. Agora pra dar espuma de verdade, os meninos vão ligar os jatos de água. Aí sim. Vamos ver. Aí a prova de teste pra ver se esse sabão da loja de um dólar é bom ou não. Vamos ver, crianças. Três, dois, um, já. Começou, gente. Os jatos de água já estão funcionando. Isso se preocupa com as minhas gás. Aí, ó. O Jó já tá aproveitando ali pra fazer uma massagem. O Felipe também. Olha o pé. Olha o pé. De quem é esse pé? Lili. Gente, que pé sujo é esse? Não quer entrar, filho? Tem certeza? Tá bom. Sim, eu acho que ele vai ter um babotão. Você é seco, seu face é seco? Uh-huh. E o meu cabelo. O meu cabelo ainda está branco. Não é branco. Você pode usar o tamanho? Sim, por favor. Gente, é muita espuma! Felipe do céu! Que isso? A espuma tá saindo da banheira! A espuma tá caindo! Gente, vocês vão sumir! A espuma tá caindo! Oh my gosh! Espera, filho! Toma, filho! Limpa a boquinha! Olha eu, gente! Olha o Joshua! Gente, tá parecendo uma múmia! Tá parecendo uma barriga! Gente, é muita espuma! Espuma, socorro! Eu aguento escutar esse olhador! Gente, não vamos virar o vidro todo não, hein? Melhor não! Já deu muita espuma, né? Melhor sim! Esse vidro todo! Vamos fazer pra outro vidro! Não, senão a espuma vai subir lá no teto, né? Galera, a espuma não para de crescer! E também os jatos ainda estão ligados, né? Eu acho que é melhor não pôr muito! Acho que é melhor desligar, né? Os jatos! Deixa! Até para! Vocês não conseguem ficar sentado? Eu não! A espuma, a Bianca não consegue não! Senão a espuma vai tampar ela toda! Tenta sentar, Bianca! Acho que não dá não! Não dá não, gente! Tem muita, né? Senão vai entrar na boca! Olha o Josh sumindo, gente! Vê se eu dou conta! Eu vou mexer quanto alto o que é! Josh está igual ao Papai Noel mesmo! Eu vou ver quanto o que é igual para a água da espuma, tá bom? Tá! Olha aí o que está acontecendo! A espuma já está saindo! Isso é como o grande que a espuma está indo! Uau! E a nossa neve! Ah, é mesmo! E olha, eu coloquei, galera, praticamente a metade do vidro! Ainda tem a metade aqui de sabão! Mas não iremos colocar, né, gente? Porque senão a espuma vai lá no teto! Olha quanta espuma, gente! É muita espuma! E ainda está aqui no chão! Olha o tanto! E o Felipe está ali, na luta com aquele óculos ali, ó! Jesus! Gente, é muita espuma! Tirando, eu estou... Cadê onde eu acho? Não está aqui, hein! Sumiu no meio da espuma! A Bianca está afundando ele ali, ó! E olha que eu não coloquei tudo! Coloquei só a metade do vidro, minha filha, ó! Olha isso! Tia, pode me dar esse do lado! É muita espuma! Tem isso! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto